Aí você puxou ela numa cesta de flor e já dá a balona pra ela. Ficou com raiva, virou de cola. Depois virou de novo todo o braço pra ela, você fez as pazes. Que lindinho! Aí ela vai estar na marcação de pé direito. Aí você vai lá e faz o dia o dia com ela.